Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefferson, PO2, Papaiank Charlie e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como falar em Daystar aqui com o THD74, né? A gente já configurou a PRS, eu mostrei pra vocês aqui num vídeo anterior e agora eu vou mostrar aqui, partindo do zero, como operar o Daystar, colocar na memória e acessar aí os repetidores, tá? Aqui no caso, a gente tá com o rádio totalmente resetado, se eu clicar aqui em memória pode ver que ele não tem nenhuma memória, somente as WX aí que vem de fábrica, né? Que são as Weather Station, tá? Então vamos aqui pra VFO e... Ó que legal, esse rádio tem SSB em todas as bandas, ó FM Tá, então vamos lá Como eu falei no vídeo anterior, a operação Daystar nesse rádio é um pouquinho complexa, tá? Ela não é tão fácil assim como é nos rádios Icon Mas vamos junto aqui, sem ler manual na raça, faz tempo que eu não faço e eu vou fazer aqui junto com vocês ao vivo e sem cortes Então vamos lá, a primeira coisa é saber a frequência da repetidora, né? Então a gente vai pôr aqui, ENTER 1, 4, 5 430 a gente tem aqui, né? 1, 4, 5 430, tá? Isso aqui é uma repetidora Daystar aqui de Barueri Agora, ela não tá funcionando, é óbvio Tá em FM, então a gente tem que pôr em DV Só que esse rádio Tem um macete Você viu que eu coloquei aqui em DV Ele abriu o modo DR O que é o modo DR? Ele tem as repetidoras pré-cadastradas aqui Tá, ó lá Tá, então ele não... Vamos ver se ele tem aqui, ó A 5, 430 Já cadastrado Tem aqui Só que se eu der uma portadora Ele não me deixa transmitir Porque o meu indicativo ainda não está registrado Tá Então Eu quero mostrar pra vocês aqui A configuração Não no modo DR, tá? O modo DR é até mais legal de operar Tem mais efeito gráfico Mas como seria aí na raça Como vocês podem ver Ele não deixa eu fazer nada Porque o indicativo não está registrado Então O que eu tenho que fazer? Entrar aqui em menu Entrar aqui no menu digital Vamos ver se é aqui que a gente acerta Eu creio que não Aqui TXRX Tá My Call Sign Então vamos lá Vamos entrar aqui em My Call Sign Tá Vamos editar Ele suporta 6 indicativos Vamos editar aqui Então o meu vai sendo P O 2 Papa Yankee Charm Aqui eu Pulo Dou um ok E depois da barra Eu costumo colocar O modelo do rádio Bastante gente faz isso Mundo afora Vamos pôr maiúsculo Bastante gente faz isso Mundo afora Bastante gente faz isso Mundo afora E eu Gosto de seguir esse padrão Que eu acho legal Todos os meus rádios Eu Sempre depois da barra Coloco O modelo do rádio Tá Então tá aqui O My Call Sign Já tá resolvido TX Message Eu tenho aqui 5 opções Vou colocar a primeira aqui Eu gosto de colocar Meu nome Tá Vou seguir aqui A dica do Marquinho Que ele falou Pra colocar tudo Em maiúsculo Porque facilita aí A galera de mais idade Aí Visualizar Se tiver com letra maiúscula Faz muito sentido Então Tá A gente vai fazer Isso aqui Colocar o nome Jefferson E aí eu posso colocar Barra Portátil E aí Certo Essa vai ser O meu TX Message Tá Então eu vou usar Esse aqui Resposta automática Tá ligado O tempo de resposta Imediato Se alguém Direcionar uma chamada Pra mim Ele vai fazer Um retorno automático Isso daqui Eu não sei exatamente O que que é Esse é o nível Do volume Em emergência Tá O que que é Aqui o Esse volume Se alguém fizer Um chamado De emergência No Day Star O rádio vai subir Pra o volume Que você indicar aqui Então Se eu deixar aqui Com o volume Máximo Tá Na hora que alguém Fizer um chamado De emergência Independente do volume Que tiver meu rádio Ele vai aparecer No último volume Ali Tá Esse AFC Eu não sei o que é Isso daqui A gente deixa em off Porque Se não Ele fica mudando Em DVFM DVFM Não me interessa Essa função Tá Saída de dados Vamos deixar All Tá Break call É pra você derrubar Uma chamada No meio do caminho Durante um câmbio E a gente deixa Em off Tá Praticamente aqui A parte de Call sign Tá feita Isso aqui A gente não vai usar Tá GPS Data TX Que seria o DPRS Tá A gente pode colocar aqui On Tá Sentença Vai ser do jeito Que tá aí Auto TX Eu tenho Essas funções Lembrando que Móvel Eu vou usar No mínimo Cinco minutos Pra base No mínimo Dez minutos Tá Pra estação fixa No caso aqui Eu não vou usar Auto TX Tá Vou deixar em off Porque eu quero Que apareça Só quando eu der Portadora Mas se eu deixar No automático Ele vai Cada determinado Tempo Dar um TX Lá na rede Então aqui no caso Só vai quando Eu der Portadora Tá RX Notification Então o display Eu quero que me mostre Tudo Quando vier uma Estação de Daystar Eu quero que Encha a tela Né Display inteiro Tá Se tiver no dual Também vai ser Display inteiro O tempo de Que ele fica fixado Dez segundos Eu sempre gosto De pôr mais Tá Eu acho muito legal A operação visual Call sign anão Se ele vai Tá em off Se eu ligar aqui Ele vai falar O indicativo De quem transmitiu Standby beep Eu gosto Que é tipo Roger beep Quando alguém Para de falar Ele dá um Bipzinho no final Tá Então feito isso Vamos ver o que mais A gente tem aqui No menu de digital Só isso Tá Somente Essas funções Feito isso O rádio já tá Configurado A parte de The star Agora vamos Ao que interessa Que é Falar né Se vocês verem Agora ele vai Me permitir Dar portadora Tá Ele me permite Dar portadora Essa repetidora Não tá no ar Mas Ela já me permite Dar portadora Tá Eu tenho aqui A 925 Tá como Niterói Mas é a de São Paulo Tá Isso aqui é um banco De dados Que vem no próprio HT Isso aí foi dados De APRS Tá Então tá aí Tá Então é isso aí A gente tem aqui Já o APRS pronto Pra falar Tá Aqui tá o meu Zoom Spot Então vamos lá pessoal Vamos colocar aqui Ele agora Em VFO Em VFO Tá Tá aqui 145 430 Se eu apertar Mode Ele vai pra digital Só que aqui No caso Ele entra Com DR O que que a gente faz Pra ter o rádio na mão Ao invés de estar Como DR A gente aperta aqui Olha que legal Que é o O visual dele aí Falando O que que a gente faz Pra ter o Pra mudar de modo É isso aqui ó Função Digital Lembra que aperta função Aqui a função Tá entre parênteses Amarelo E o digital Tá em amarelo Então toda vez que eu apertar A função O rádio entende Que vai atender O comando dessas teclas Em amarelo Então vamos lá Digital Aqui eu coloco Ao invés de DR DV Tá Então eu quero operar Em DV Não em DR Que é digital repeater Eu quero digital voice Pronto Aqui eu já tô em digital voice Tá Vamos dar uma portadora Já tive a resposta Aqui do repetidor Tá PY2KBHC Tá conectado Ao refletor 18 bravo Teve uma perda Considerável De 10% Aí Tá Então aqui eu já tô Conectado ao repetidor KBHC Esse ícone aqui Indica que o DPRS tá ativo Ele vai mandar Minha posição Toda vez que eu der Uma portadora Lá no DSTAR Tá Agora vamos ver aqui O indicativo Que é o mais Importante E mais Complicado Aqui nesse rádio Porque Se a gente não tiver Com Indicativo Configurado certinho No RPT1 E no RPT2 A gente sabe Que não vai falar Então vamos lá Tem que ser no York Al sign A gente vai ver Junto aqui Tá Porque se eu não Colocar RPT1 Indicativo do repetidor RPT2 Indicativo do repetidor Espaço G A gente não vai conseguir Aí Acesso Ao repetidor Então pessoal Realmente eu não consegui Fazer aqui A inserção Do Do CS Né Em teoria Seria aqui Função digital TXCS Tá Aqui é o CS Mas não abre Como é no Icon Que permite a gente Manipular o RPT1 E RPT2 Então por esse motivo Eu acho que não conseguimos Trafegar Tá O rádio tá pronto Aqui ó Aciona o repetidor Tá Só que Eu creio que não vai Tá trafegando Porque a gente Não consegue Inserir aqui O KBHC KBHG Né Vamos ver se Alguém escuta Pê o 2 Papaiac Charlie Pra teste de equipamento Alguém na escuta P Y 2 K B 8 C É Eu creio que não Que nem aqui no Icon Obrigatoriamente A gente precisa Pra pegar o Por o Aqui até com a CS Acabei não pegando Mas é que agora O linear veio Ele me deixa Colocar o MPT1 E o RPT2 Já aqui no Kenwood Ele não deixa Ele tinha esse rádio Ele tinha mais um outro Deixa o Yor E o Mar Essa é a diferença Tá Rádio da Icon Foi feito pra D-Star E Ele É mais fácil Operar em D-Star Então eu vou até Dar uma pesquisada Aqui no manual Pra gente ver Se soluciona isso Mas eu vou mostrar Pra vocês A forma mais fácil Que é de fazer isso Via software Porque esse rádio Qual que é a grande vantagem Não precisa de um cabo especial Ele usa aqui um conector Micro USB O software de graça No site da Kenwood E a gente vai conseguir Fazer isso aí Via software Já vou aproveitar E mostrar pra vocês Aqui também Como fazer o O Jumbo Spot Tá bom? Então vamos nessa O programa já está instalado Conectar aqui O micro USB Tá Vou Ver se consigo Focalizar aqui Tô com um suporte Meio lenga-lenga aqui Deixa eu tentar Focalizar aqui Beleza Balança Mas não cai Aí tá gente Aqui o negócio é ao vivo Sem corte Sem censura Vamos lá Aqui tá o MCP dele Deixa eu fechar a janela Pra tirar esse reflexo Aí está O MCP da Kenwood E vou mostrar aqui Como que a gente vai Fazer esse Esse ajuste aí Essa configuração Via software Tá Porque as vezes Você quer colocar Sua repetidora manualmente E não tem Lá no Banco de dados Do DR Até mesmo Um hotspot Um Jumbo Spot Então Aqui com o MCP Eu vou mostrar pra vocês A máquina é lentinha Computadorzinho Meio lento Mas a gente vai Vai fazer isso aí Então vamos lá Primeiro passo aqui Deixa eu passar Pra tela de baixo Vou encher aqui Deixa eu ver se tá legível Tá Tá legível Primeiro passo aqui Como a gente já fez Toda a configuração Do APRS E do indicativo E do indicativo lá O consign Tudo é ler o rádio Então Vamos fazer a leitura Do rádio Ele me pergunta aqui Read Então vamos ler Pessoal no site Lá da Kenwood Tem a instrução Tem os drivers Tem tudo pra instalar Tá Isso daí Precisa fazer também A instalação dos drivers E E configuração Da porta com O rádio já entra Em MCP mode Aqui ele tá lendo Todas as configurações Que eu fiz E agora A gente vai trabalhar Daqui pra frente Em cima Do software Eu coloquei Na memória Zero Ou na memória Um Repetidor aqui De TAPV Só que não Não consegui Falar nela Porque A gente não conseguiu Inserir lá O O RPT1 E o RPT2 E agora A gente vai fazer Via software Precisa dar uma lida No manual De repente Se alguém souber Achar no manual E dizer qual é a página Quiser compartilhar Aqui nos comentários Fica à vontade Eu Não gosto De ler manual Então vou fazendo Na raça Aí do meu jeito Tá Então tá aqui Voltou lá Deixa carregar Computadorzinho aqui é Esse notebookzinho Eu só uso Pra coisa de rádio Então Não me incomoda A lentidão Que eu só uso ele Esporadicamente Pra fazer alguma programação Usa o Orbitron também E o programinha De APRS Então tá lá Então você nota Aqui ó Que eu já coloquei A repetidora 145 430 Tá Tá com offset 7-600 Vamos editar Essa memória Aqui Memória 0 Editar E aqui ó Pode ver como ela fica Fica apagado Não me deixa colocar Então Então o que que eu tenho Que eu tenho que fazer Eu tenho que mudar Pra modo DR Olha lá Já me abriu ali embaixo Tá Só que quando eu coloco O rádio em modo DR Eu não tenho Opção de De colocar ele em VFO Tá Então vamos lá 145 430 Shift Menos E a gente agora sim Coloca aqui ó PY2 KBH Espaço C PY2 KBH Espaço G Tá De gateway Agora Eu posso até colocar Aqui o nome Nomear ela Comita PY Tá Agora tá feito Agora eu consigo falar Aqui na memória 0 Na 145 430 Lembrando que ela vai aqui Pra lista de memórias Tá Que é Memory Channel Ao invés de Repeater Channel Que aqui temos o Repeater List Vamos colocar mais uma aqui Só pra brincar 4 3 9 9 2 5 4 3 9 9 2 5 Enter Aqui eu coloco Menos Tá Aí vamos aqui Editar Aqui eu coloco O nome dela Posso colocar aqui Cantareira Tá 9 2 5 Modo Se eu colocar em DV Pode ver que ele não me deixa Fazer nada aqui Vai ficar no direto Se eu colocar em DR Aí sim ele me permite Aqui fazer alterações Aí eu coloco aqui PY2KP Menos B Porque ela é o HF PY2KP Menos Espaço Né Espaço G Tá Então aqui eu tenho Mais uma memória Em DR Jeff Agora como que eu faço Pra configurar o Jumbo Spot Tá O meu Jumbo Spot Trabalha em 4 3 9 900 900 Tá Eu tenho que colocar um SHIFT Menos Por que menos? Eu vou mostrar pra vocês aqui na edição E Um OFFSET Zero Tá Já tá aqui O nome Vou colocar aqui Jumbo Spot Tá Tá aqui Por que que eu tenho que colocar menos? Aí eu venho aqui em editar Ao invés de FM Eu coloco DV Olha o que que vai acontecer Não deixa eu colocar No Jumbo Spot Obrigatoriamente tem que ter RPT1 e RPT2 Isso pra Open Spot não é obrigado Tá Então vamos lá No Mode Coloco aqui DR Já me liberou aqui a edição Tá Se eu não colocar o O Plus Deixar como Simplex Ele até deixa Eu editar aqui O RPT1 e o RPT2 Tá Mas não sei se vai funcionar Então a gente pode pôr aqui como Simplex PU2PYC Espaço B PU2PYC Espaço G Tá Deixei como Simplex Não sei se vai funcionar Em teoria Rádios da Icon Obrigatoriamente tem que ser Duplex Porque a gente não consegue editar aqui Então vou colocar aqui Jumbo Spot Jumbo Spot Vamos colocar aqui Jumbo Simplex E vamos fazer uma outra memória Com Duplex Pra ver se a gente vai ter erro Tá Então aqui ó 439.900 Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Plus Zero E Só pra gente identificar Jumbo Duplex Só pra identificar E ver se vai funcionar com Simplex ou não Então eu vou editar ele aqui Já tá como Duplex Mode DR E aqui vamos colocar RPT1 e RPT2 P2PYC Espaço B Espaço G Tá Então tá aqui ó Então eu criei Uma repetidora Uma outra repetidora Os dois Jumbo Spot A gente vai ver se vai funcionar em Simplex Pra efeito de teste No Icon não dá certo Vamos ver se o Kenwood vai fazer Tá E aqui eu tenho Repeater List Por que que eu creio que aqui não vai dar certo Como Simplex Porque aqui no Repeater List Eu Tenho aqui a A Jumbo Spot Só que Não funciona Vem uma mensagem de erro Então a gente vai descobrir isso Agora Tá Deixa o bichinho rodar Enquanto isso eu mostro pra vocês aqui o que acontece Se eu colocar ele aqui em DR DR Aí eu tenho ela Olha o erro Error Error Tá Dá erro Ó Caiu aqui o suporte Pra mim Você tá vindo Dá erro Normalmente Ok Normalmente Caiu o suporte Sem problema Então quando eu aperto ali no Simplex Dá erro Aí o que que eu fiz Eu adicionei ele aqui ó Na lista de repetidores Por isso que é um pouco complexo Esse rádio pra operar em D-Star Por causa desses detalhes aí ó Ó Tá aqui ó O Zoom Spot Tá E tá lá o O patch ó P-Y-C-C E P-Y-C-G Tá E ele não me permite falar no modo DR Clicar aqui em editar ó Em modo memória ele deixa Mas aqui Ele não deixa Tá Então vamos Mandar agora essas informações aqui Pro rádio Vamos usar no modo memory né E vamos mandar pro rádio Aqui ó Mandar pro rádio As quatro memórias que a gente adicionou ali Aí ele me pergunta se eu quero ajustar o relógio E o data né Vamos mandar Write E O rádio entra em modo MCP Configuração executada com sucesso Vamos lá já tá feito Vamos remover aqui Tá Entrar em memória E eu acredito que até mesmo O Olha lá Eu tô em memória tá Não tô no modo DR Tá Olha lá Eu creio aqui que até mesmo O A mensagem aqui vai vir diferente Então ó Vamos dar uma portadora aqui No repetidor de tapevi Já mudou aí a situação né Já mudou a situação Algum colega na escuta aí pra reportar um teste Por gentileza Pelo 2 Papa Yank Charlie Fazendo teste de equipamento Algum amigo na escuta Aqui já mudou o ícone Só precisa agora alguém responder Pelo 2 Papa Yank Charlie Fazendo teste de equipamento Algum amigo na escuta Isso aqui é pacote de APRS Bom Ninguém aqui por enquanto Tá bom Vai lá ver Uma coisa lá né Cantarela tá aqui na memória Vou me retirar E aqui a Jumbo em Simplex Vamos ver se com a Jumbo em Simplex A gente consegue Ok qualquer coisa Você me manda aí um recado O sonho agora é o 1610 ok O sonho agora é o 1610 Passou 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 Beleza Passou Funcionou aqui a memória em Simplex Eu vi aqui a Jumbo em Simplex Eu vi aqui o que você mandou né Bem bacana aí ó Isso aqui via Jumbo Spot Via Hot Spot Então pra configurar lá Tem que colocar no modo DR Qualquer novidade eu te falo Se não não consegue escrever RPT1 e RPT2 Qualquer novidade eu te falo hein Tá bom Dilson Responde aí mas fica à vontade Qualquer coisa Estamos sempre por aqui Tá bom Sempre na escuta aqui Sempre no O que a P18 Charlie aqui Entra aí pela 925 Sim Jumbo Simplex Pra nós também Tá Sem offset E mandando RPT1 e RPT2 E aqui eu criei com duplex Pra teste né Deixa eu ver se o Jefferson Tá podendo falar Que ele deu uma portadora aí Mas acho que talvez seja o Bitcoin Do HT dele Mas vamos ver Vamos dar oportunidade O cabra aí PY1 PY2 Papayank Charlie Papayank 2RMF PY2RMF Ô Samuca Boa tarde a todos aí hein PY2 Papayank Charlie Jefferson por aqui Fazendo um teste de equipamento aqui Configuração Vídeo Demonstração E tudo mais hein TKS aí por reportar Minha transferência Tá ok Tô fazendo um Um videozinho aqui Mostrando a configuração Do THD74 Agradeço a oportunidade Aí prossiga por aí Raul Gilson Os demais por aí né Eu fico aqui só na escuta aqui Ok Samuca Me mostra que tá no 18 Charlie Não tive perda nenhuma PY2K E é isso aí E também tô longe né Tô filmando aqui Deixa eu tentar colocar aqui A minha posição no modo manual É pouquinho baixo Mas acredito que é Talvez uma regulagem Um mental My position A1 Tá bom Tá bom O Jefferson Ah o Já voltou Y2HJ Tá por aí Tá lá Agora eu tô com a minha posição aqui O que que eu faço Se eu quiser ver A posição de quem tá transmitindo aqui Via DPRS Função Digitar Boa tarde Jefferson Um abraço Acho que lá embaixo É a reportagem Do Do Samuel De um pouco baixo Pouca coisa né Mas características Do THD74 É um X-Restor Um pouco mais grave São as estações recebidas Samuel Posição Aqui a posição dele Distância né Da estação dele Com relação a mim O KO também tá enviando posição Só não tá mandando altitude E velocidade E é isso aí Aqui é o DPRS No D74 Tá bom Pessoal Esse é um vídeo aí A grosso modo Ensinando como fazer Como configurar Precisa ler o manual Se alguém souber Se alguém ver no manual aí E souber Qual é a página Que indica Como editar O RPT1 O RPT2 Deixa nos comentários aí Tá E eu fico aqui Solamente na escuta Dos cabra Aqui Esse é o refletor 18 THR O refletor mais movimentado Do Brasil Tá bom Um abraço a todos Eu sou o Jefferson P.O.2 Papaiank THR Se você gostou desse vídeo Dê seu joinha Compartilha Pode divulgar Se inscreve no canal E eu volto depois Eu não falei tão rápido aí